Quando eu chegar ao lindo céu um dia Eu hei de ver primeiro o meu Senhor Eu hei de ouvir a santa melodia Que lá estão cantando em seu louvor Então serei feliz entre os remidos E lhes direi do meu prazer sem fim Porque no céu não haverá gemidos E o céu será de glórias para mim No lindo céu existem mais encantos Que nos vergéis do mundo em plena luz E entoarei ali o hino santo De exaltação ao nome de Jesus Então terei prazer mais que em naldito Ao contemplar as multidões sem fim Porque no céu meu nome está escrito E o céu será de glórias para mim No lindo céu verei os meus amigos E meus irmãos eu hei de ver também Sem mais temer tristezas e perigos Eu estarei feliz no mundo além Então serei um santo redimido E viverei pra sempre ali sem fim Porque no céu o gozo é permanente E o céu será de glórias para mim 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 E o céu será de glórias para mim